Quanto tempo ainda vai durar Pra que as coisas voltem pro lugar Tô pensando tanto em nós dois Já deixei o acaso pra depois Olha, o sol saiu pra visitar você As horas passam no relógio, é tão lento Já converso com você em pensamento Mas tem que ser Pra cuidar de mim e você Vai ser tão bom Te encontrar de novo Dar um abraço gostoso Vai ser tão bom Te beijar de novo E de novo, e de novo, e de novo Olha, o sol saiu pra visitar você As horas passam no relógio, é tão lento Já converso com você em pensamento Mas tem que ser Pra cuidar de mim e você Vai ser tão bom Te encontrar de novo Dá um abraço gostoso Vai ser tão bom Te beijar de novo, e de novo, e de novo Vai ser tão bom Te encontrar de novo, e de novo, e de novo, e de novo Vai ser tão bom Te encontrar de novo, e de novo, e de novo, e de novo Quanto tempo ainda vai durar Quanto tempo ainda vai зам duro e não é a senha Vai ser tão bom Te encontrar de novo, e 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 de novo Se quer mais sorrimentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, quer te encontrar de novo